Saudações Netbebáticas, sejam então bem-vindos aqui ao meu canal do YouTube. Estamos aqui para mais uma atualização da loja de Fortnite. Portanto, hoje é dia de São Valentim. Saiu ali o Homem dos Doze, aquela skin tão abstrata que eu nem consigo olhar para ela. Mas pronto, vamos ver então a atualização para o dia 15 de 2 de 2020. Portanto, temos aqui... Maníaca, mostra que você está preparado a um jogo desde a temporada X. Portanto, é esta skin assim. Não é grande coisa, não é? Portanto, não é assim mais apelativa. Até porque não tem muitas diferenças e é muito parecida a duas skins que existem. Mas com este 800vBug está acessível a muita gente. Depois, temos a Chapeuzinha Sinistra. E por cá, tenho esta skin. E acho que nunca a utilizei. Era uma vez, parte do conjunto de fábulas. Num jogo desde o capítulo 2, temporada 1. Portanto, tem esta skin. É esta skin, basicamente. Tem um estilo selecionável que é sem a parte do logo na cabeça, não é? E tem escudo. E eu acho que comprei mais pelo escudo, ok? O resto, custa 1500vBug, que também está acessível. A picareta, marchado mal, é para te cortar melhor. 800vBug, tem este som. Eu já reparei que tinha aqui o som um pouco mais elevado. Mas pronto. Espero que vocês ainda estejam bastante bem a ouvir. Caça Lobos, portanto, uma skin para armas e veículos. Também é muito nice. É que o nosso amigo barco podia ficar ali com o lobo do lado, mas não. Nem à frente, nem atrás. Fica mais ou menos. Mas fica uma cor fixe. E é animado. Portanto, 500vBug também é assim um grande gastar. Um grande gastar. Um grande investimento de vBug. Virtude. Um pico de precisão. É uma picareta. 800vBug. Temos até o Malcore. Maléfica até a alma. Parte do conjunto de luta eterno. Malcore. Põe ali no estilo dos ossos. Dos olhos. Estas asas. Também muito fixe. É uma das skins que tem uma aparência muito diferente das que existem. Não é? Portanto. Equipe de demônio. Depois temos o Oi Maligno. Esta picareta também. Apareceu já há 2 ou 3 meses. Temos a Ark. Que tem a sua versão Dark. Num dos bundles. Ok. Mas claro que a versão Light. Muito melhor. Se bem que aquela argola ali no nariz. É um anjinho. Talvez até tenha sido uma cena nas asas. Ali. Coroazinha e tal. É muito parecida a uma personagem de Overwatch. Muita gente fez essa. Essa comparação com a Nesta skin de Silvio. 2000vBugs. Portanto é uma skin lendária. Angelical. Portanto será então um envelopamento para armas e veículos. Aqui está. Armas e veículos. Muito bem. E agora temos aqui o Castor. O Bruxo e Errante do Bosto do Amorioso. Que agora tem 3 estilos diferentes. O fogo, o gelo e... Normal. E a mochila igualmente. Vamos ver aqui. Igualmente. Portanto basicamente tem 3 skins ao gastar 1500 VBugs. A Renegade. Mas não é a Renegade que nós queremos. Que nós tanto queremos. Tragem com Renegada. Aí está. Portanto. Muito fixe. Eles só devem soltar a Renegade quando o jogo estiver a morrer. Porque o Ninja tem a sua skin no jogo. Porque ele disse que o jogo estava a morrer. E realmente estava. Uma altura em que saiu o Apex. Estive ali mais 2 ou 3 Battle Royals ali à mistura. A temporada não estava nada de jeito. E... Eles fizeram isso porque esta temporada tem sido mesmo um fracasso. Esta temporada 1 do capítulo 2. Depois daquele buraco negro durante 3 dias. Que depois deu asas a um novo mapa. E desafios. E skins. E gameplays. E de um aspecto novo. Agora na reta final. Com tantos prolongamentos. Está a ser uma fachada. Mas pronto. Ui. Cranha de caveirinha. Cranha das sombras. Uma picareta. Muito nice. E temos o Gloop. Que é um estilo para armas e veículos. Ui. Ibarque agora aqui para ser bem grande. Agora já aparece mais um bocadinho. Temos o direto. Direto dos anos 80. Sim. Agora fixe. Aqui temos o... Tio dental. Muito bonito. Pronto. Arley. Arley. Continua cá. Arley na sua versão singular também. O pacote de máscara de metal também. Estaca o dia dos namorados à mesma. Com o bar de coração. Com o homem dos doces. Tem cá os espinhos do humor. O arrasa coração outra vez. O X. O homem verdadeiro. O beijinho. E o direto da Coreia. Continua cá. Porque ainda há muito love para espalhar por aí. Portanto. Epic Amos continua cá. Para implementarmos a atenção que. A Alakin fica cá até o dia 17. Portanto. Se gostam desta screen. Poderão ainda adquirir ela. Eu sou o Neto. Espero que esteja tudo bem com vocês. Não se esqueçam usar o meu código na loja. Ou em qualquer sitio de Epic Storm. Ou qualquer jogo de Epic Games. E basicamente temos então aqui. Esta loja para o dia 15 de 2 de 2020. Bom fim de semana para vocês. Arrasa ainda as vitórias. Não é? E fica bem. NetWeb is off.